O que tem onde colocar o lixo eletrônico é aquela TV velha que você já não liga mais, aquela geladeira que parou de funcionar e está jogada no canto da casa. Sabe qual é o problema, Graciliano? É que muitas pessoas jogam esse tipo de lixo na rua ou até em terrenos baldios. A repórter Juliana Senne vai explicar pra gente a maneira correta de descartar o lixo eletrônico. Por onde nós passamos em qualquer cidade aqui da região, nós encontramos entulhos, lixos jogados na calçada, em terrenos baldios. Olha só esse flagrante que nós fizemos na cidade de Navegantes. Um televisor jogado ao lado de uma lixeira, isso na praia de Gravatá. E até mesmo lá tem uma placa orientando que jogar lixo na praia rende multa. Mas as pessoas não têm consciência e realmente jogam o lixo aonde não devem. Aqui nós estamos no bairro Cordeiros e olha só a situação que nós encontramos. Entulho de todo tipo aqui numa calçada cheia de mato, inclusive televisor velho. Mas o que muitas pessoas não sabem é que esse tipo de lixo, considerado lixo eletrônico, tem o destino e pode ajudar na renda de uma família. Agora, por exemplo, nós estamos na Recicla Vale, uma cooperativa de reciclagem que trabalha exatamente com esse tipo de material, eletrônicos. Sobre esse assunto eu converso agora com a Marli Martins, que é presidente da Recicla Vale. Marli, apesar de muitas pessoas estarem jogando esses produtos em terrenos baldios, vocês estão enfrentando um problema, né? Que problema é esse? A falta de resíduo. Como eu falei pra ti anteriormente, a gente tem, tínhamos nove pessoas aqui, estamos em quatro pessoas, justamente pela falta de resíduo. E a gente vê, quando eu passo nas ruas, eu mesmo, agora mesmo, na minha própria rua onde é a minha cooperativa, televisões jogadas, tubos de imagens, isso tudo jogado no meio da rua. E a gente com espaço esperando esse material. O morador, como é que ele pode fazer? Ele tem uma televisão velha, ele tem uma geladeira que não usa mais e também não funciona? Pode trazer até aqui? Vocês recebem? Como é que funciona? Empresas podem agendar um horário pra vocês buscarem? Como é que é o trabalho? Esse trabalho é gratuito, entender? Se as pessoas têm os telefones da gente, inclusive nos panfletos que a gente deixa nas caixas de correio, é só ligar pra gente, agendar e que a gente faz a coleta. O que a gente tá indicando à comunidade é que hoje, lá na fazenda, a gente já tem um ecoponto, lá no viveiro, onde é da prefeitura, né? Atrás do posto Itavel, as pessoas que moram naquele bairro podem levar suas televisões lá e seus materiais pequenos. Ou quando não, passar o endereço que a gente vai, que obviamente a gente não vai em uma casa lá no Espinheiro pra buscar uma TV. Mas a vizinha já comenta com outra e isso vem a somar materiais. Obrigada pelas informações, Marli. Conversamos com a presidente da cooperativa que faz esse trabalho de reciclagem. Os telefones estão aqui na tela pra você que quer doar, saber o endereço certinho, que tipo de material eles recebem. E lembrando que a gente mostrou aí, por exemplo, aparelhos de TV jogados na rua. E esses aparelhos de TV, por exemplo, eles têm chumbo e mercúrio, contaminam o solo. E esses tóxicos, eles podem causar problemas pra saúde dos seres humanos, inclusive causam danos cerebrais e ao fígado e também danos ao sistema nervoso. Por isso, é um problema de saúde e também um problema de meio ambiente. E você que está em casa pode fazer a sua parte, ajudando também famílias que ganham renda fazendo essa reciclagem. Dita Jair Juliana Senne para o Jornal do Meio Dia. Pois é.